Jogou pra dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus Danilo, meu Deus Danilo, o Danilo salva a associação, já frequência de futebol, eu não acredito, Danilo de pé, acabou, o perdão é finalista, é finalista da Copa Sul-Americana. Um time amado assim, a Chape não morreu, mas partiram os heróis, brilhar nos campos lá do céu. Pra muitos foi assim, de um grande sonho que se anula, bem na final daquela sula, loucura, tortura. Na zaga o Diego era a raça pura, no meio José, Mário, Gil, tinha Ananias e o Matheus Biteco, condeneramil. Capes Tiaguinho e Cleber Santana e o Bruno Rangel só façanha e lá no gol o eterno Danilo. O Brasil todo vibrou junto com você, com o milagre e santidade pura. Com a defesa esse resultado, levou a Chape a final da Sula. E o grande jogo não chegou a acontecer, pois o destino acabou traçando. Que os heróis brilhassem um pouco mais, junto de Deus que convocou os anjos da Chape. E o mundo se uniu, todas na mesma tristeza profunda, solidariedade absoluta, o mundo orando em uma só língua. O Brasil todo cantando o bambu Xabé, em Medellín avalou estruturas, a minha fé que é do outro lado. Quando eu canto de mim, me escuta O nacional cedeu a taça pra Chape Porque seus craques se tornaram anjos E não puderam jogar as finais Chapecoense, o Brasil tem orgulho de você Chapecoense, o mundo todo hoje é Chape Se eu morresse amanhã, morreria feliz Porque, assim, acho que tudo que eu quis na vida O principal eu consegui, né? O principal eu consegui, né?